Estarei utilizando um copo descartável de 180 ml. Caso queira, pode usar um recipiente maior para fazer a germinação. A terra para fazer a germinação no maracujá estarei utilizando terra vegetal. Para quem não conhece, é uma terra que você pode comprar em floricultura. Selecione de duas a três sementes do maracujá, remova a polpa que fica sobre ela e coloque ali no recipiente assim como eu mostro. Em seguida você vai cobrir com 2 cm de camada de terra. O próximo passo é fazer uma boa rega. Você vai regar o seu recipiente todos os dias para manter a terra úmida. Coloque o recipiente em um local iluminado. A germinação do maracujá acontece de 10 a 20 dias depois do semeio. Depois de um mês plantado, eu tive esse resultado. Uma muda com folhas bonitas, já bem estruturado. Eu também fiz a germinação em um vaso de 1 litro. Remova as mudas que nasceram e deixe apenas uma. Feito isso, depois de umas 3 semanas, 1 mês, vocês terão esse resultado. Se eu te ajudei de alguma forma, considere retribuir com o seu like, fazer um comentário e caso seja novo, se inscreva no canal. Quem passou a dica para você foi o Miguel. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.